Primeira vez sua ou Gabriel? Primeira vez do Gabriel, primeira vez do Luan e do Léo, nossa, vai ser da hora, quero registrar tudo, vou deixar vocês na frente só para me ver, bora lá, vai Gabriel, se não nós ainda temos que alcançar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá! Vamos lá, vamos lá. É assim mesmo? Vamos lá. 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 Vixe, olha o tamanho do obstáculo Olha o tamanho do obstáculo, rapaz Vai Matheus, acelera, vai que esse boi fala assim, esses carros estão me atrapalhando Olha o cara que vai fazer drift Ih, perdeu a colocação Ai, se esse boi se estressar com nada ele vai afundir É, eu achei que era uma plantação de churrasco Sinistro Os caras colocam fogo aqui e arrasam com a trilha nossa Matheus, eu dou uma coloquinha e não bateu de trinta, mano O cachorro falou assim, um peba, um peba, pega ele Por que você está arrastando a roda assim? Opa Balou? Opa Opa Cuidado agora ali na frente Matheus, cuidado aí É bom nós dar uma olhada enquanto que está Desce aí, Luan Pode descer Pode vir pela esquerda, só vir e descer, pode vir Pode vir, vai, vai Só não passa pelos troncos, você vir pela esquerda ali você passa Vem Gabriel Olha aí como que é suave, passa aí Matheus Cuidado Cuidado Vem Luan Vem Luan Vem Luan Tem um metro Bora Luan Você precisa perder seu metro Daqui a pouco nós estamos andando em cima daquela coluna Não, não vai dar uma volta ali, é horrível Vamos lá, daqui a pouco você perde um metro Primeira vez do Luan no XO Olha que legal, olha quanta curva Embala e vai Vai, vai Pode ir Só não Vai Bora Luan Você é louco, mano Mas olha o caminho, será que dá Abriu aí, será? Mas olha o caminho, será que dá Não, não, acho que é pessoas passando A gente descia ali, Luan E subia aqui dentro, ó E descia por lá Não, mas é psicológico, depois você melhora É Alcança os caras Opa! Bora! Vai, vai, vai! Não assusta a vaca não! Vai que o esposo dela tá lá embaixo! Não assusta ela não! Oi, Gilmar! Oi! O Gil colocou o trem que deu ao meio e tem que colocar um pedaço de pincel! É verdade? É da hora, mano! Olha lá, já vim com a ideia só, é isso aí! Não, mas é só você deixar fluir, mano! Corpo pra trás, levemente pra trás! Aí, ó! Viu? É esse mesmo processo lá na outra! Vou falar! Viu? Que seca aqui! Viu! Viu? É uma voltinha completa É louco, foi uma volta? Foi uma volta Finalizando a volta Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Ela me disse O que é isso?